Olá pessoal, sejam bem-vindos ao canal Sempre Jovem 40+, o lugar certo para matar a saudade dos anos 70, 80 e 90. Eu sou o Luiz Pedro e hoje, após quase 3 meses afastados aqui do YouTube, estamos retornando aos nossos vídeos. No decorrer das nossas recordações de hoje, que serão mais uma vez inesquecíveis, estaremos relembrando um pouco da história das músicas do Air Supply e também vou comentar com vocês o motivo de a gente ter ficado ausente aqui do canal. Famosos por cantar muitas músicas românticas, trazendo normalmente a palavra amor nos títulos, Air Supply é uma dupla australiana e foi formada em 1975, pelo inglês Graham Russell e também pelo australiano Russell Hitchcock. Se conheceram quando ensaiavam para o musical Jesus Christ Superstar, ocorrido em Sydney, na Austrália. Air Supply foram os criadores das Power Ballads nos anos 80, essas baladas românticas que ouvimos até os dias de hoje. Um rock leve, romântico e que facilmente podemos assurriar. Em entrevista ao G1 em 2022, Russell Hitchcock comentou que as músicas foram surgindo, que foram fazendo sucesso e de repente receberam o nome de Power Ballads. Ou seja, não foi uma criação planejada assim por eles. Eu posso esperar para sempre Se você diz que você será lá também Aqui eu estou, o mundo que você ama Dizendo um outro dia Just when I thought I was over you How do I stop the tears How am I supposed to deal with this I realize The best part of love Is the thinnest slice You don't count for much But I'm not letting go I believe there's still much To believe in Lost in love And I don't know much Was I thinking aloud To feel that I touch Put that back on my feet He gets to be what you wanted Russell Hitchcock, que está chegando aos 74 anos, contou também nessa entrevista que a dupla foi formada para cantar cover dos Beatles e que ainda jovens tomaram a decisão de seguir a carreira musical após assistir a um show dos Beatles em Nottingham na Inglaterra. Russell também contou nessa entrevista que nos anos 80 demoravam cerca de dois meses para produzir um disco E que apesar das tecnologias de hoje em dia, eles ainda gravam como se fazia antigamente Se juntam em um estúdio, tocam juntos 6, 7, 8, 9 vezes uma música até acertar E então começam a gravar, ficando tudo numa só sintonia Bem diferente de como se gravam nos dias de hoje em partes individuais With my head on the phone You can't have you till it hurts I'm all out of love I'm so lost without you I know just where to find the answers And I know just how to lie It only is the night Ain't no light shining through Until you're in my eyes Until you're healed by my sign And only am I Happy to hear me How can you hear me Como falei no início, ficamos quase 3 meses sem postar novos vídeos Após 4 anos de trabalho quase que sem interrupção Mas o motivo pela parada, ela foi muito justa Nasceu meu terceiro neto, o Lucas E estávamos com a minha filha, meus dois netos E o meu gerro de hóspedes aqui em casa E estava quase impossível tentar fazer pesquisas e gravar novos vídeos Além da correria danada, meu estúdio de gravação virou o quarto para a família da minha filha Foi um período de muita emoção E quando estávamos nos preparando para retornar às gravações Alguns dias atrás, nós tivemos um novo problema aqui Que foi o meu sogro, que tem quase 80 anos e pegou dentro Aí ele ficou internado uma semana e agora estamos cuidando dele aqui em casa Usando o nosso quarto, onde é o nosso estúdio Para que ele possa ficar hospedado Mas graças a Deus está tudo muito bem com ele Enfim, esses foram os motivos por essa nossa subida Mas eu espero que vocês consigam agora, como nós, engrenar novamente no canal E nos ajude a fazer o nosso canal a crescer Compartilhando os nossos vídeos Se inscrevendo em nosso canal, se ainda não for inscrito E deixando o seu comentário A maior parte do repertório da dupla São composições do vocalista e instrumentista Grey Hossel Em 1995, quando eles estiveram no Brasil Passaram por programas como Domingão do Fastão e da Hebe Camargo Levanto a Hebe ao delírio Oh my, oh my, oh my, oh my I'm here Close your eyes, I want to see you tonight In my sweet dream Someone is walking beside me Someone is waiting till I say Yes, I do Em 2007, Graham e Hitchcock iniciaram um projeto solo No qual comporam canções lançadas no álbum The Feature I was the lonely one Wondering what went wrong Even the nights are better Now that we're here together Even the nights are better Since I found you Em entrevista à Radio Alpha FM em 2022 Enquanto divulgavam a turnê que iam fazer no Brasil Hitchcock deu sua opinião do porquê que ele acha que as músicas deles Ainda são amadas pelo público em geral Tanto tempo depois E porquê que se tornaram músicas atemporais Um, well, this is very, probably clichéd But, you know, the world can never have enough love There's so much violence in the world So many divided people everywhere And I think love and musical love Can make people come closer together Because we find at our concerts That no matter who it is Young or old Black or white Asian You know Middle Eastern They have one thing in common When they come to see us And it's the music And I think that really does Bring people together very closely And you say you love me Just as I am You always treat me The best that you can You say you want me Lead me Love me Maybe just as I am Just as I am Espero que vocês tenham gostado Desse nosso vídeo de hoje E antes de sair Não se esqueça de deixar o seu like E compartilhar os nossos vídeos E eu vou ficando por aqui Um abração a todos E até o próximo vídeo Tchau, tchau! Tchau!